Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Que a Europa está se tornando um antro anticatólico? Isso aí é fato irrefutável de tantas notícias que nós vemos. Mas a Espanha parece estar querendo acelerar este processo. A Câmara Municipal de Andalucía manda demolir uma cruz de um convento. Um convento de muitos e muitos anos. Como considerá-la uma cruz franquista? Para vocês verem o tamanho da maluquice do governo da Espanha. Está achando que uma cruz católica representa um governo. O governo do Franco. E simplesmente, sem mais nem menos, mandou a demolir. A Câmara de Aguilar de La Frontera demoliu a cruz de Olímpia. No Convento das Irmãs e das Carroçadas. Mesmo com protestos dos católicos. Muitos espanhóis católicos, fervorosos, pediram para manter essa cruz. Essa cruz, além de representar nosso senhor, que será algo a lembrar nosso senhor, é algo histórico desse povo. Há tempos e tempos estava lá. Mas o governo não respeitou mais um ato de anticatolicismo deste país. Mais um ato de extremismo deste Estado laico. Que vive nessa paranoia de que o governo Franco voltaria e etc. Mais um ato absurdo. Nós vemos o quanto este tal, esse dito cujo Estado laico, está prejudicando a Santa Igreja. Não somente a Santa Igreja, mas também as vidas. Na Europa, tantos países querendo já legalizar a eutanásia. E alguns já legalizaram ela e também o aborto. É horrível. É lastimável qual o futuro anda tendo a Europa. Um local, um continente, onde os cristãos domaram, os católicos, por um bom tempo. As cruzadas tentaram lá defender. E agora, entregue ao globalismo. Entregue ao ideal diabólico, anti-vida e anti-católico. Rezemos pelos católicos da Espanha e de toda a Europa, assim como de todo o mundo. Está fazendo inveja, inveja, a perseguição que esses governos globalistas da Europa estão fazendo à China. É uma inveja que eles fazem à China, de tanto que eles perseguem a Igreja Católica. Eles conseguem ser piores que os comunistas. Piores que os comunistas. Lógico, com o disfarce liberal. Com o disfarce da falsa liberdade. Qual atinge a todos? A degeneração doma este povo. Rezemos muito para essas pessoas, pela conversão desses políticos. Deus abençoe a todos. Maria Sandra. Amém. 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 Amém.